E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de The Sims Craft no canal, sejam todos muito bem-vindos e obrigado, Nout, pelas maçãs, cara, porque... Não, velho, ele que ficou do nada, mata ele não, mata ele não, ele vai atacar minha filha, tira ele daqui, matei, mais uma vez, velho, pela quarta vez ele fez isso, velho, mas não fui eu, Cauê, que tinha deixado ele bravo, velho, cascudo, cascudo, mas enfim, galera, esse daqui é o episódio 50 de The Sims Craft, que eu havia falado com vocês, que seriam um pouco especial, então, assiste esse vídeo até o final e se você puder, já deixa um gostei, porque nós chegamos a... 50 vídeos de The Sims, Cauê, 50 vídeos de The Sims Craft, não, quase uma vida, né, quase uma vida. Mano, é, já foi uma, cara, galera, tanta coisa já aconteceu nesses 50 episódios, e é uma série que vocês até hoje curtem, né, depois de tantos episódios e ficou autêntico com a The Sims Craft, então, muito obrigado, galera. Vai ser um episódio especial, então, vão ter coisas também pra vocês, inscritos, de especiais, mas ó, galera, muitos de vocês estavam pedindo, falando assim, autêntico, faça a sua filha Kylie namorar com o Kaká, com o filho do Cauê. Na verdade, né, é o cara mais bonito do universo, né, depois do pai, né, logicamente. Não, na verdade, se ele puxou o pai, né, eu tenho até dó dele, eu fico assim, meio, pô, velho, o cara, né, estragou a vida dele, agora aparece com o pai, aí não tem o que fazer. Ah, não, querendo ou não, o cara é bonito, né, se ele, galera, imagina, se você acha que você é bonito, é graças a seu pai, então, né, seu pai é lindo igual, né, só eu. É, enfim, Cauê, vamos fazer o seguinte, cara, eu vou usar a técnica de como eu me apaixonei pela Kylie, cara, então, que tal, o que é isso, tá com uma faca? Ah, então, eu peguei uma knife, o que é o tamanho dessa facona? Ah, é pra fazer sanduba, um sandubão, ah, depois a gente faz um sanduíche. Cauê, que tal a gente fazer os dois irem pra um piquenique, mas ó, vem cá, vem cá, vem atrás aqui do templo. Ó, TT, mas você tá ligado, né? Pera, pera, a gente tem que ir um pouco longe deles, senão eles podem ouvir isso, tal, tem que ser uma coisa... Olha, galera, isso é muito legal o que eu vou fazer agora, ó. Ah, não foi tão... Ui, agora foi, hein? Vai, tô indo, Cauê, aí, você vai tirar mais? Ah, eu tô tirando, só pela zoeira. Bom, então, TT, mas é o seguinte, você vai ter que pagar um doc, né, pra mim, né, querido? Um doc? Não, tudo bem, a gente vê isso depois, Cauê, porque nós dois vamos ter netos mais pra frente, né, caso os dois se apaixonem e tal, então não pode ser uma coisa assim, tem que deixar os dois decidirem se querem ou não. Deixa rolar. Tem que deixar rolar. E, ó, e o que eu pensei, Cauê, foi da gente fazer um piquenique, tipo, eu chamo a Kylie pra falar assim, Kylie, ah, vem cá passar um tempo comigo, eu tenho uma casa, Cauê. Vem, olha pra mim, cara, para de ficar matando as galinhas. Não, eu tô matando as galinhas, tô ouvindo, desculpa. Você tá matando as vagalinhas aí. Eu tava pensando, é porque eu tenho uma casa onde eu costumo pensar nela de vez em quando, né, uma casa mais isolada. É legal, é uma casa de, não de férias, porque nós estamos até hoje de férias aqui, mas é uma casa diferente, num lugar bem afastado daqui, que a gente pode levar, eu falo assim, Kylie, eu vou te levar pra um piquenique hoje, daí eu invento uma desculpa com ela e você inventa com o Kaká, pode ser? Fechou, velho, fechou na Mareza, na Tegresa, na Juventude. Na Maravilhosa. Você tem bola de neve aí contigo? Bola de neve? Deixa eu ver... Não, mas dá pra gente pegar. É, então, tem... Aonde? Tem um... Aonde que tá o negócio de gelo aqui, velho? Eu acho que eu tenho... Putz, onde ele tinha deixado, velho? Não, então, a gente tinha algumas, né, que a gente até usou com soldadinhos e tudo mais, não são inventários, tem certeza que não tem, né? Sim, é verdade, não tá não. Tá, pera. Aqui em algum lugar tem. Aqui... Eu vou... Ah, eu tenho sete. Não, então, mas eu preciso de bola de neve porque eu vou fazer um cooler. E, na verdade, é um cooler isso. Aí eu preciso de bola de neve e... Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui, 15. Acho que será que vai ser o suficiente? Cadê você? Aqui, ó, vem cá. Daí. Vai. Drop. Drop the base. Acho que... Não, vai dar assim, com ele, ó. Aqui vai dar pra fazer quatro. E, beleza, boa. Eu vou aproveitar e pegar um desses baús porque tem muito baú espalhado pelo nosso mundo aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, hein? Pega esse e vamos reciclar itens, galera, porque ele já tá ficando compliquedes aqui. Deixa eu entrar aí, eu tô entrando atrás de ti. Aham, aí, encoxei. Ai. Ai, tipo, desculpa. Caraca, gostei. Gostei. Ui, ui, ui. Ó, pronto. Coloquei aqui e fiz o cooler. Calma aí, agora outra coisa que nós vamos precisar é pegar um pouco de lã pra fazer o... Eita. Vai chover, mano? Olha pro céu. Olha o céu, Zezé. Nossa, que isso? Caraca, galera. Nunca vi o céu assim no The Sims Craft, mano. Tá meio morrendo, velho. Tá... É? Que isso? Mano, o que eu vou tirar dessa casinha aqui, velho? Caraca. Vai tirar da casinha? Não, não. Calma aí, não tem como, velho. Depois a gente faz outra dessa, porque... Na verdade é a cabaninha, né? Nem casa, é a cabaninha. É, a cabaninha vai ter que ser, mano. Nós estamos com falta de itens. No caso, o lance. Deixa eu botar os nossos bichinhos no chão aqui, ó. Pra falar. Tá preula. Que susto, mano. Fica andando aqui, hein. Tá, eu vou guardar. Então aqui, ó. Vou fazer aqui os negocinhos do piquenique. As lãs verdes. É assim que faz? Não, caraca. Fiz um sofá, velho. Deixa eu ver. É assim, duas lãs. Isso, duas lãs. Ok, fiz nove. E calma aí, vou ter que pegar um carpetezinho da pirâmide também, mano. Carpete? Ah, não, não, não. É da pirâmide. Caraca, o TT tá roubando tudo, galera. Que isso? Tá complicado, mano. Ah, será que tem alguma coisa aqui no guisado? Guisado? Tem a renda do Spock aqui até hoje. O que que é isso, velho? É no juiz. É verdade, velho. Não dava pra pegar. Eu pensei que era minha, velho. Fiquei tentando montar nela umas três horas até descobrir que era do Spock. É do Spock, mano. Olha, eu vou precisar pegar duas lãs daqui, mano. Ah, não, duas não. Pera aí, vamos tirar do cabelinho feio aqui. Pera aí. Tira daqui, ó. Pra parecer que é simétrico aqui, ó. Uma. Putz. Tá, tira as quatro, velho. Aí, ó. Pronto, deu. A não ser que a gente faça um negocinho aqui, ó. Deixa eu ver. Galera, só pra relembrar, isso daqui era pra ser, era pra ser uma esfinge, mas virou uma tartaruga. Na verdade, eu nem sei mais o que é isso, mas o que importa é que foi feita de coração, galera. E lá dentro estão as pessoas mais feras do mundo que são nossos inscritos. E claro, também os que acompanham a gente também. Mas beleza, Cauê. Agora faz o seguinte. Ah, você não tem mais dragão, né? Hum, que pena. Que pena, né? É, que pena. Ah, mas peraí, não, relaxa, velho. Você tem algum que voa? Quem não tem cão, é. Oi? Você tem algum que voa, velho? Alguma coisa que voa? Cara, quem não caça com cão, caça com gato, velho. Então vem cá, vamos preparar o lugar pra eles ficarem, velho. Aqui, ó. Não, não. Você conhece esse Rodolfo? Você espalhou os brinquedinhos pelo negócio, eles tão matando os azuis aqui, velho. Deixa eu guardar esses brinquedos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu te mostrar, ó, galera. Pra quem conhece o Rodolfinho da galera. Deixa eu dar uma olhada no Rodolfo. Tá, calhar. Você tá zoneindo o Rodolfo. Vai andando, vem aqui, ó. Vem me seguindo, velho. A gente tem que arrumar o lugar lá, onde vai ser o piquenique. E você já tem que pensar na desculpa que você vai fazer pra chamar o Cacá, velho. Eu já tenho uma... O Cacá, mano. Mano, o Cacá, pra quem conhece, ele gosta de andar. Ele gosta também de... Ele gosta muito de árvore, velho. Porque ele gosta de lenhar as árvores e tudo. É lenhar, tá certo, velho. Ele gosta de pegar bastante no pau, assim, né? Ah, não. Não, não. No pau aí eu deixo pro tio, né, velho. Eu deixo pro... Ó, Cali, aqui já tem que ter um hambúrguerão, velho. Que eu deixei aqui pra caso se o... Ó, aqui dá pra eles passarem a tarde comendo um sanduíche, não dá, velho? Tem a plantação, né? Onde eu tô, velho? Eu acho que eu tô em lugar errado aqui. Você foi pro outro lado, velho. Eu só não sei aonde. Eu tô em lugar aqui onde tem comida, velho. Tá frio. Ó, eu tô aqui, ó, numa casinha de... De folhas, velho. Vem cá pra você ver. Deixa eu ir aí. Pera aí que eu vim do lado. Ó, eu acho que debaixo de uma árvore é um bom local pra eles fazerem um piquenique, velho. Ó, eu tô aqui. Ah, eu tinha passado. Caraca, é uma casinha aqui? É, eu fiz aí pra mim. Nossa, que bonitinho. Obrigado. Valeu, Cali. São seus olhos, cara. Olha que bonitinho. Caraca, isso daqui não é um hambúrguerão, não. Isso daqui é um McDonald's feliz aqui, meu Deus. Isso é um hambúrguerão de siri, não é não, velho? Não, não, McDonald's não, porque a McDonald's é melhor. Caraca, Cali, você chegou aqui e a plantação inteira cresceu. Essa plantação... Essa plantação é Jesus, né? Essa plantação que eu fiz aqui foi minha filha, a Kylie. Me ajuda a transformar tudo isso aqui em grama, ó. Pula. 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 Pula lá, pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Por que que é pular? Ah, tá, você quer transformar em... Sim, é porque eu fiz muito na porta... Ela fez muito na porta. Ela tava prendendo também. Pode deixar isso daqui que vai ser o pocinho, velho. Aí, ó. Isso vai ser meio que o esgotinho, sei lá, algo assim do tipo. Esgotinho, mano. Parece o Zé Gotinha, né, velho? Nada a ver, tio. Tá, aqui, foi. Foi? Ó, eu te tirei já o Zé Gotinha. Deixa eu fechar aqui, pronto. Ah, você tampou, velho. Por quê? Ah, é verdade, né? Era pra ficar, mas enfim. Tô, calma aí. O problema é que tá chovendo, né? Mas, ó. Aqui, ó. Vou deixar aqui. Tá chovendo aí. Deixa elas aqui. A chuva tá muito grande. Então. O que que é? Rapidinho. Da hora pra um piquenique eu vou aproveitar e colocar... Aqui. Eu vou colocar Ruffles. Olha, eu vou colocar Donald's. Donald's é gostoso. Donald's? Eu coloquei aqui, ó. Uns pães, né? Se eles quiserem comer um pão. Meu filho gostou de hamburgão, velho. Então eu vou botar um hambúrguer. Vou botar um hambúrguer. Vou colocar também aqui, ó. Uma maçã também. É muito boa, né, velho? E eu acho que o resto da coisa a gente leva com eles. Então, qual é? Vamos lá convencer a galera aí com a gente, velho. Eu vou lá convencer a Kylie. Você tenta convencer o Kaká, velho. Tá bom, beleza. Pera aí. O Kaká deve estar em casa lá com a mamãe. A Kylie tá até agora lá com a... Com a Lídia do lado de fora, velho. Caraca, você sabe pra onde a gente tá indo, né? Sim, mano. Eu tô num... Só love, só love. Só love, só... Quem lembra, hein? Quem lembra? Olha, eu já tô chamando aqui a... Ih, pior que ela tá dormindo. Você não quer esperar ficar de manhã, não? Pra gente chamar o pessoal? Vamos esperar, velho. Não, na moral. Porque meu filho acho que deve estar dormindo também. Deixa eu ver se... Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar de dia. Deixa eu pegar aqui o meu Wii Remote. Aqui, galera. Eu tenho o poder de deixar de dia. Você tá falando de Wii Remote, TT? Aí, ó. Pronto. Ficou de dia. Tá, Kauê. Tá de dia, mano. Ó, pronto. Meu filho tá aqui. Deixa eu ver como é que ele tá. Deixa eu conversar com ele. Ah, tá bem. Eu vou... Ah, deixa eu aproveitar e pegar mais um pouquinho de comida também, né? Pra levar. Porque é sempre bom. Um piquenique, né? Umas coisinhas que é boas. Deixa eu ver. Maçã dourada. Será que eles vão querer comer maçã dourada? Não sei. Eu tô... Eu tô dando aqui pro meu filho. Não, na verdade eu tô conversando com ele aqui. Chocolate, mano. Chocolate é bom também de levar. Ah. Sorvete, cara. Ó. Um suco de maçã também é bom. E vou levar, cara... Um sorvete de caramelo. Beleza. A gente coloca lá. Então. Ó, qual é? A Kylie, ela já sabe montar no cavalo, velho. Então eu vou ir com ela. Deixa eu só falar aqui com ela. Filha. Se a Nima sair com o pai hoje... Oi, amor. Oi, amor. Pera aí. Oi, amor. Tudo bem? Boa história. Tá. Hoje a gente vai sair com a nossa filha. Tudo bem? Lambe os lábios com fome. Ah. Amor. Eu não tenho agora comida. Mas espera aí que eu já faço pra ti. Deixa eu ver com a Kylie. Kylie. Bora sair com o pai hoje? Sim. Estou indo bem. Ó, beleza. Você já tá... Então parece que você tá montando bem nos cavalos, né? Então vem cá. Eu vou pegar... Eu vou ir de pônei. Kwe. Eu vou ir de pônei pra ir mais rápido. Pera aí que eu tô conversando com o filhão aqui, mano. O que ele tá falando? Ah, mano. Eu tô tentando... Mano, eu já tô conseguindo muita coisa com ele aqui. Eu conversei com ele e falei assim, ó. Filhão, vamos assistir um filme. Ele tá querendo assistir um filme agora. Ele quer ver os Vingadores. É óbvio. Filhão é igual o pai. Filha, vem com o pai, beleza? Tudo bem. Ela falou tudo bem. Então siga-me. Monte no cavalo, né? Eu acho que agora você já tá andando melhor, né, filhão? Montar cavalo. Pronto. Ela montou. Deixa eu pegar a cordinha. Colocar aqui. E eu preciso pegar o meu pônei. Vem cá. Pônei. Kwe, eu tô indo já, velho. Te espero lá no lugar então, tá? Tá bom. Ó, caraca. Caraca, que isso? A gente tá indo, velho, já. De cavalo. Mano, eu vou querer fazer isso, velho. Filhão, vem. Vem. Aqui. Ah, eu tenho que botar uma cela. Até mais, Kwe. Eu te vejo lá no lugar combinado, mano. Ó, caraca, peraí. Eita que o cavalo tomou dano, mano. Tô tentando voar ainda baixinho pra não tomar dano. Aí arrebentou a corda. Calma, filha. Vamos lá. É hoje o seu encontro. Caraca. O cavalo aqui ainda tá... Eu tô tentando tomar poto. Domei o cavalo. Agora a gente bota a cela. Caraca, agora a gente bota a cela no cavalo. O cavalo tá no cela. O problema é que hoje tá chovendo um pouco. Mas acho que a chuva não vai atrapalhar em nada, não. Kwe. O Kwe plantou dois cactos aqui hoje. Caraca, eu tô indo aí. Eu tô chegando aí. Pronto, eu deixei aqui. Filha. Pior que não tem lugar pra deixar o cavalo. Eu não... Caraca, velho. Desmontar. Que legal, velho. Pra onde que é? Pra onde que é? Eu esqueci. É ir reto. Só ir reto, mano. Peraí, filha. Fica aqui, tá? Ficar. Eu vou só pegar um pouco de madeira. Eu não vou tirar essas madeiras daqui, galera. Porque são as arvorezinhas que enfeitam o local, né? Eu vou pegar dali da frente. Calma aí, filha, que o pai já vem. Fica aí. Ó, vou deixar uma faca contigo. Caso um estranho apareça. Oi? Tô indo pra lugar errado. Ai, caraca, onde foi parar meu filho? Caraca. Calma, Kwe. Que pai sou eu, velho? Que pai sou eu? É só você ir reto, mano. Calma, que eu já te ajudo. Pera que eu tô pegando uns negócios aqui pra... Meu filho desapareceu, velho. Pra colocar... Pra deixar pra minha filha, né? Cara, que pai eu sou, velho? Que deixa o filho... Não, chama o apito. Caraca. Qual está? Tô chamando uma... Uma casa... Ah, tá, tá, beleza. Cheguei. Você tá perdendo a farofa, mano. Vem logo, velho. Vem. Vem. Cai dentro do lago. Ai, cai também. Vem. Vem, Tete, cara. Caraca. Pronto. Ó, eu vou só deixar... Calma aí. Eu vou só fazer uma cerca aqui pra guardar o cavalo. E a gente deixa os dois aqui... Vendo o que que eles arrumam, velho. Aí a gente volta, sei lá, no final do dia. Vai fazer alguma coisa. Deixa eu deixar aqui, ó. Aqui vai ser o lugar de deixar cavalos. Quem vier com cavalo. Ó, minha filha deixou a faca aí no chão. Cadê o Cacá, Calma? Tô tentando chamar ele aqui, mas não tá vindo. Acho que você tem que ir mais pra lá, ó. É naquela direção, Calma. Vai reto pra lá, ó. Ai. Ai. Enquanto isso, eu tô arrumando tudo aqui do piquenique, velho. Calma aí, deixou um sanduíche aqui, ó. E tem um pedaço de... Filha é coisa, né, velho? É, tá bom. Tá tudo preparado pro piquenique. Eu acho. Só tem que tirar a chuva. Não, não. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Só vou pegar algumas flores. Deixa eu ver, filha. Você tem algumas flores contigo? Ó. Calma aí. Dá uma flor pra ele, velho. Pra ele trazer pra ela. Que ela gosta de flores. Deixa eu dar uma olhada no inventário. Olha as flores. Qual flores? Não sei, ó. Eu tô pegando flores amarelas aqui, velho. Pronto. Tá bom, deixa eu pegar a flor aqui também. Vou deixar enfeitado aqui o lugar. Tipo, bem maneirinho, ó. Piquenique, um lagozinho, o cavalo. Tá bem cena de filme, Cauê. Vou deixar ela já em cima daqui. Bem cena de tarantino, né? Mover. E vem cá, filhona. Fica aqui esperando o Cacá chegar. Peraí, peraí, que eu já tô chegando aqui. Eu tô pegando aqui uma flor. Flor, cadê flor? Peraí, siga-me. Cadê a flor? Mano. Aqui, achei flor. Vamos lá. Fica. Vou pegar também ele. Levar aqui cenoura. Beleza, vai, filhão. Peraí que deixa ele... Vem cá, filha. Fica mais um pouquinho só aqui no tapete. Que daí você vai curtir mais, tá? Não liga pra chuva, não. Eu sei que o dia tá meio, ó... Né? Estranho, mas vai ser legal. Tá? O pai já volta. Peraí que o Cauê tá me chamando ali pra pescar algumas coisas, tá bom? Você espera o pai? Bem, isso é meio interessante. Ó, Cauê. Ela já mostrou que tá... Tá curtindo, velho. Cadê você, mano? Tô chegando com o meu filho aqui. Vai, só falta você chegar. Mano, você tem ideia? Eu tô andando de pônei, Cauê. Tô andando de pônei voador por aqui, pelo rolê, velho. Cadê você, mano? Meu filho tá colando aqui, mas neguinho tá parado ali. Anda, pô. Anda ali. Taca ali, taca ali. Você tem que... Cauê, você tem que pegar uma corda pra ele, cara. Eu vou levar seu filho. Eu peguei a corda, só que a corda não vai. Vai, vai você, velho. Ele não segue o pai, velho. Tá, me dá aí. Deixa... Ah lá, já tá dando pra trás, velho. Me dá a cordinha aí, Cauê. Ah, tá, peguei. Calma. Aí, beleza. Vem, vem, vem comigo. Vai voando perto de mim pra ele não parar de seguir. Caraca, velho. Cadê? Vem, Cauê. Vai voando também, velho. Com o Rodofão. Vai. Ah, morreu o cavalo, velho. Não. Não. Peraí, peraí. Será que ele consegue subir? Não, eu já tentei. Ah, vai. Leva ele pra cá, Cauê. Vai. Chama aqui a... Eita. Vem pra cá e solta o apito. Olha, o bom que parou de chover. Vai, Cauê. Tá tudo favorável, mano. Vai, vai, vai. Corre que vai atrasar pro encontro. Vai. Ai, calma. Vai, Cauê. Você tá muito devagar, mano. Corre. Vem ter a mãe. Vem ter a minha irmã junto, velho. Vai, Cauê. Corre. Já tô puxando geral aí. Ele só tá vendo no crédito aqui. Pronto. Boa. Vai, deixa ele lá. Deixa lá. Deixa eu tirar a minha morda aqui. Vai. Põe ele pra ficar ali, ó. Em cima do tapetinho, Cauê. Vai. Filha. Ah, eu e o Cauê, a gente vai precisar sair rapidinho. Esse daí é o Cacá. Acho que se você já conhece ele, a gente já volta, tá? Vai, Cauê. Vem. Vambora, bora, 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 bora. Caraca, eu tô... Mano, você tá muito gego. Com esse meu pônei? Tá muito gego. Pera aí, pera aí. Fica aqui. Tá. Agora fica aqui, ó. Camufladinho, velho. Não, não para, velho. Aí, ó, fica atrás da grama. Pronto. Ih, o pônei tá indo. Pera, vem cá, pônei. Não vai lá, não. Não. Pera, 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 pera. Fica... Aí, ó. Fica atrás da grama aqui. Pera aí que meu amor tá com fome aqui. Pera aí. Interagir. Presente. Comida. Eu vou deixar o pônei dentro aqui, ó. Do rolê aqui, ó. Pra ele não fugir. Aí, ó. Boa. Só fica aqui atrás da grama agora, Cauê. Só espiando. Bom que você fez a grama crescer, ó. Aí, galera, a gente tá vindo os dois lá embaixo. O que você acha que vai acontecer, Cauê? Fala. Caraca, eu acho que ele vai... Mano, pera aí, pera aí. Meu filho é taradão, velho. Ó. Ô, oi, oi. Não, oi. Opa. Não fala isso da minha filha. Respeito com a minha filha, hein. Desculpa, desculpa. Beijão, filho. Beijão. Vai, filho. Mano, tá legal que todo pai quer que o filho seja um taradão, né? Então tá certo, né, velho? Não, mas respeito com a minha filha, Cauê. Vai, fica aqui, ó. Escolha. Cara, ele tá fazendo um ninho aqui, tá ligado? Ó. Tapa aqui a grama também, vai. Pronto, ó. Agora a gente tá mega, mega camuflado, velho. Mega camuflade, vai. Galera, e aproveitando isso, como esse é um episódio especial de 50 vídeos de The Sims Craft, né? Eu fiz o seguinte. Eu comprei algumas Caves de Minecraft, né? E você me pergunta, autêntico, o que é uma Caves de Minecraft? É um código que você coloca no site oficial do Minecraft, que é o minecraft.net, e você consegue ter um Minecraft original. E pra isso, eu espalhei nos vídeos de The Sims Craft, né? No caso, aí embaixo tem um link com a playlist, que tá assim, todos os vídeos de The Sims Craft aqui. E dentro desses 50 vídeos de The Sims Craft, eu espalhei 5 Caves de Minecraft. Ou seja, basta você simplesmente rever os vídeos, assistir, que do nada você vai estar assistindo, e vai aparecer uma Cain, como apareceu aqui agora, viu? Essa daqui é uma extra, tá? Então, no caso, tem 6. Contando com essa daqui, seriam 6. Mas ainda tem mais 5 espalhadas, se você não pegou a desse vídeo, assiste os outros. Faz o seguinte, você só tem que assistir, não adianta ficar pulando vídeo e tal. É você pegar pra assistir de boa, você vai estar assistindo, aí do nada vai aparecer uma Cain em alguns vídeos. Então, faça isso, beleza? A gente vai escolher aleatoriamente, em qualquer parte. É, vai estar em qual, vai, tipo, sei lá, vai estar, é um exemplo, galera. Pode estar no vídeo, no primeiro vídeo de The Sims Craft, no minuto 10, sabe? A gente, vocês... Vai aparecer bem rápido, então, só a galera, e lembrando, pessoal, tem muita gente que não sabe disso, e vê o vídeo, assim, e não vê, tá ligado? Então, vê. É, só a galera que é fã mesmo de The Sims Craft, que assiste o vídeo inteiro, vai ter chance de, é, de conseguir mais a Cain. Então, galera, obrigado. Se puderem, deixem um gostei pra gente comemorar esses 50 vídeos. E calma aí, olha, o pôr do sol, mano. Já tá no pôr do sol, acho que já deu tempo deles conversarem, não já, velho? Caraca, cara, mano, deixa eu ver ali, mano. Vamos dar uma olhada. Ah, tá acabando. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos perguntar como foi e tal. Ai. Eu vou perguntar. Ai, ai, vamos lá. Meu filho. Ih, olha lá, eles dormiram, cara, como assim? Caraca, tá uma... Meu Deus, filho, filho. Será que tava tão parado assim, tá? Ah, deixa eu dar uma conversa com ela. Filho, como é que você tá? Essa história é muito boa. Ei, pai, vira os olhos. Ei, papai, ei, pai. Ah, como você anda ultimamente, ó. Perguntou. E aí, o que você achou de hoje do encontro? É, claro, ela falou... É, falou que foi claro. É, é, ela tem que se conhecer melhor aqui. Ela não vai falar pro pai, né? Qual filha vai ficar contando pro pai qual que é o encontro, né? Hum, danadinho. E você, Cacá? O que você achou do encontro? Isso foi meio rude. Ele falou que foi meio rude. Ui, ui, o que que é isso? Nossa! Ele tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! A Kylie tá chorando. E ele tá pegando fogo, Cacá. Como assim, velho? Que isso, velho? Ele tá enfurecido, mano! Caraca, filha ali, vem, pai. O que é isso? Deixa eu ver. A Kylie. Saudações. Isso é meio interessante, mano. Ó, ela achou interessante ele pegar fogo, cara. Hum, ah! Ah, filha, você quer apagar o fogo dele então, né? Hum, hum. Hum. Cacá, por que que você tá assim, velho? Chato. Nossa, ele me chamou de chato, velho. Caraca, mano, os caras tá bravos. Tá pegando fogo. Ficou todo mundo bravo no rolê? Como? O encontro foi ruim assim, Kwe? Nossa, mano. Meu Deus do céu. Que isso? Muito... Aí, pronto. Parou. Deixa eu ver, filha. Foi ruim o encontro? Mãe me falou que você mentiu sobre isso. Isso? Ah! Caraca. Ela descobriu. Ela ficou revoltada que ela achou que seria meio que um piquenique comigo. Daí foi com o Kaká. Kwe, será que deu treta entre os dois então, velho? Mano, rolou mutreta, velho. Mutreta. Mano, o que é o que a gente faz aqui? Eu vou levar meu filhão. Vem cá, filhão. Siga. Kwe, vamos... Cara, vamos pra casa e deixa a galera decidir, mano. Porque o bagulho aqui tá sinistration, velho. Tá pegando fogo, bicho. Vambora enquanto dá tempo. Eu tô indo embora, velho. Então a gente se vê depois. Mas, galera, bom. Esse foi o especial de 50 vídeos, né? Tentar fazer... Agora vai começar a jornada de tentar fazer o meu filho... Não, a minha filha, quer dizer, namorar com o filho do Kwe. Ah, então o que é... Não, tem aquilo, né? Os opostos se atraem, né, Kwe? Então, vamos lá. Foi o caso que aconteceu comigo e com a Kylene, cara. E virou uma história de amor das melhores, velho. Melhor que novela, cara. É sério. Eu e a... Melhor que novela dá sete. Melhor que novela dá sete. É... A Kylie e o Kaká, velho. O que vocês acham deles conviverem mais? Passarem mais tempo juntos? Que tal a gente fazer algumas coisas... Algumas coisas com os dois juntos, Kwe? Pode ser, velho? Mano, a gente pode tentar, T.T. Eu confio na gente. Então, galera. É isso. Eu vou colocar as skins no santuário dos inscritos. Filha, fica aqui rapidinho, tá? E a gente vai terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado, galera. E obrigado por estarem curtindo The Sims Craft no canal. Sim. Muito obrigado mesmo. E vamos aqui. Deixa eu colocar as skins dessa vez, velho. Galera, e as novas skins que estão aqui no santuário dos inscritos é da Rafinha HD e do Arthur. Cara, muito fera essa sua skin de rei. E também muito fera sua skin, Rafinha. Olha que legal. Ela usa uma calça jeans rasgada e uma blusa xadrez tipo a minha. Sério. Muito fera a skin de vocês. E aqui também tem a skin de toda a galera que já veio aqui para o santuário dos inscritos. Que cada vez está ficando muito mais fera do que antes, né? A gente tem que colocar as plaquinhas também com os nomes. E olha que legal. Mano, muito fera mesmo, pessoal. Então, é isso. Muito obrigado, galera. E fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Criança Obrigado.